Para ela, não existe bom nem ruim. Então, o que foi colocado, é isso que eu vou manifestar. Se você não quer, você é um ser superior. Muda! É possível controlar a mente? Perguntaram assim. É exatamente o que o Gamoral está falando. Não só é possível, como é sua obrigação. É o que a gente quer. É o mínimo que você pode fazer. Porque se você não controla a sua mente, ela vai controlar você. Exatamente. Ela foi feita exatamente... Por exemplo, para que serve a mente? Por que não vem da quinta dimensão direto para cá? São frequências muito diferentes. Precisa de um processo. O que a matéria, nós... Eu brinco que a matéria é a energia lerda. Que é uma energia devagar. É uma energia mais devagar. E o espírito é uma energia extremamente veloz. O que diferencia tudo no universo é energia. Tudo é energia. Então, se tudo é energia, ou tudo é matéria. Porque a matéria é energia, entende? Então, para ficar mais fácil, a gente não vê. Tudo é matéria. Até as piquititinhas que a gente não vê. Tudo é matéria. Só que, o que que diferencia, então, eu de você, esse globo, de mim, o copo, a garrafa, a frequência de cada coisa? É tipo o que diferencia o seu número de celular do meu. Tem um número, um código. Cada coisa tem o seu código. E quando você consegue acessar esse código, esse número, você liga para ele e traz ele para perto de você. Entendeu? Você acessa como se fosse um telefone e você consegue atrair aquilo que você deseja. Inevitavelmente, o número que você discar sempre vai cair. E assim como as frequências, né? Exato. A determinada frequência que você entrar, inevitavelmente, você vai cair numa determinada realidade. É como o rádio, né? Você tem o rádio, você vai sintonizar o rádio naquilo que você quer. Você fala assim, eu odeio funk. Mas aí você vai e coloca na rádio de funk. Não tem jeito. Aí eu não quero pensar em funk. Eu não quero pensar em funk. E tá colocando. Muda a frequência. Como é que muda a frequência? Pensando. E isso é uma das coisas mais difíceis que existe na vida das pessoas. Primeiro porque ninguém foi treinado para isso. A gente vive num mundo onde as pessoas não pensam. E esse é o problema da humanidade. As pessoas não pensam. Elas apenas refletem. Refletem. Isso eu aprendi com você. E a diferença de refletir e pensar é que pensar é criativo. Refletir. Eu pego uma imagem pronta e reflete assim como um espelho. É falar, deixa eu refletir sobre isso. Você tá pegando uma imagem que tá no fundo do seu coração, ou seja, na sua mente, que são seus paradigmas, suas crenças, e refletindo. Colocando pra fora. E isso não é sábio. Porque a sua mente, ela é um conjunto de experiências, hábitos e crenças de toda a tua vida. E ela serve exatamente pra isso. Ela é como uma esponja que vai sugando ali tudo que você vivenciou e principalmente as coisas que deram mais emoção. Primeiro, pra te proteger sempre. Ela serve pra te proteger e pra te tirar de coisas que podem te matar. Essa é a ideia dela. Sobrevivência. E maestria automática. O que que quer dizer isso? Pra que que servem os paradigmas? Pra que que servem as crenças? Pra que que servem essas coisas que a gente faz, às vezes, sem pensar? Ela serve pelo que... Facilitar. Totalmente. Nós só conseguimos pensar em uma coisa de cada vez. O ser humano não consegue pensar em duas coisas. Você tá pensando em uma coisa e você não tá pensando em outra. Entendeu? Então, não tem como pensar em duas coisas. Fala assim, a mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Não faça. Não tem como pensar em duas coisas ao mesmo tempo. A sua atenção fica quicando. E a mente, ela tem um processo muito legal que é o seguinte. Vamos supor, você tá prestando atenção aqui na live e tá ouvindo rádio ou prestando atenção no que o Marinho tá falando? Você não está prestando atenção. A sua mente tá me ouvindo. E aí você presta atenção lá. Fica um buraco. Ela cria, dentro da sua visão, dentro do seu ponto de vista, das suas experiências, um restolho pra dizer o que... pra entender o que que aconteceu. E você acha que entendeu. Por isso que quando você lê um livro pela segunda vez, você não só vê coisas no livro que não tinha visto, por causa disso, que sua atenção saiu, mas como você vê coisas em você que não existia antes de ler a primeira vez. Porque você cria uma nova... E como acontece, né? É maravilhoso. E acontece muito isso, né? Realmente. Então, a mente, ela serve pra quê? Imagina se você tivesse que andar sempre como se fosse a primeira vez. Entendeu? Imagina o trabalho, né? Dirigir. Quem dirige aí, quem tá ao vivo e dirige aí. Imagina se tivesse que dirigir como se fosse a primeira vez que você dirigiu. Isso é uma loucura, né? Se infartar. Porque é horrível, né? Quando a gente tá aprendendo alguma coisa nova, é muito ruim, a gente não quer errar e tal. Então, o que que a mente faz? Ela vai salvando essas coisas. Falando assim, olha, tá repetindo muito isso aqui? Entendi. Vou criar um caminho neural no seu cérebro pra que você faça isso assim, sem pensar. Pensar. Faça isso automaticamente. Aí você fala, poxa, fantástico. Só que tá cheio de coisa na sua mente que não foi você que colocou. E que você não quer mais, às vezes, né? Não combina mais com você. Não combina mais com você. Às vezes combinava com seu pai, com a sua mãe, né? Com aquela realidade, né? Que você foi criado. Mas que você não quer mais viver aquilo. E a sua mente, de tanta repetição, ela entendeu que aquilo ali é pra você. E você, né? Com essa programação mental, tá manifestando na sua vida coisas que você não quer mais. Mas que a mente entende que é o seguro, né? É o seguro. Que é o certo, né? Por isso que isso muda um hábito, né? Pra ela, não existe bom nem ruim. Então, o que foi colocado, é isso que eu vou manifestar. Se você não quer, você é um ser superior. Muda. Só que a gente não sabe disso. A gente não foi ensinado. A gente foi ensinado que a gente é pequenininho, coitadinho. Entendeu? E nós não somos. Nós somos imagem e semelhança do ser mais poderoso do universo. E criou a porra toda. Criou o universo todo. Então, se você imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo, ou seja, de tudo, você pode fazer qualquer coisa. E é isso que nos diferencia de qualquer coisa. Nós somos criadores da nossa realidade. E você tem o livre arbítrio pra mudar os seus paradigmas. Mudar as suas crenças. Mudar esse caminho neural que chama neuroplasticidade. Você tem um caminho, você fala, não quero mais ir por esse caminho. Vou por outro. E aí o seu cérebro cria um novo caminho neural. É maravilhoso. E dessa maneira, assumir o controle. Que é a pergunta que é assumir, então, o comando da sua mente. Assumir o controle da mente. Porque enquanto você não se conscientiza disso, gente, eu diria que o primeiro passo pra você controlar a mente é se desidentificar com ela. É perceber que você não é a sua mente. Seria o primeiro passo. Se conscientizar disso, se desidentificar da mente. Perceber que você não é a sua mente. E dessa maneira, se livrar dessa programação, desse controle da mente. Porque a gente está, como o Luiz Gamonal falou aqui, refletindo comportamentos, refletindo padrões. A gente está repetindo. Então a mente, ela está controlando. Por isso que é tão difícil. Já viu como é que é difícil mudar um hábito? Você tenta mudar o hábito, às vezes você consegue começar a mudar, mas a sua mente logo vai e sabota. Por quê? Porque pra ela aquilo ali é o novo, aquilo não é o certo, não é o seguro. Então a gente tem as programações, né, que estão controlando a nossa vida. Então a gente tem que se conscientizar pra poder assumir o controle. Não é verdade? E como é que se conscientiza que você não é a sua mente? Aí é que tá as mães do Paranauê. Aí que tá. Aí que tá. Aí que tá.